Olá pessoal, muito bom dia a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a apostila de sistemas digitais. Estamos no episódio 4.11, unidade 4, capítulo 11. Registradores de deslocamento. No episódio anterior, nós tínhamos visto os registradores paralelos, que é o tipo padrão de registradores. Mas agora aqui, vamos falar sobre o registrador serial, o serial register. Vamos descer aqui, vamos ler. Metáfora. Uma escola de ensino fundamental disponibiliza nove salas de aula, uma para cada ano do ensino. Em uma situação de perfeição, nenhum estudante é reprovado nas avaliações. Isso daqui é o sonho dos professores, é o sonho dos educadores. Mas infelizmente não é a realidade. Alguns anos atrás, o governo até tentou forçar a barra, criando uma situação artificial nesse sentido, mas não deu certo. E teve que recuar. Vamos lá. Em cada ano, entra um novo corpo dissente para preencher a primeira série. São os ingressos. Aqui, vamos até colocar aqui. Os ingressos. Aqueles que estão ingressando no sistema. O corpo dissente da primeira série do ano anterior passa a ter aulas na sala de aula seguinte, alocada para a terceira série. E assim por diante. A sala de aula, alocada para a primeira série, recebe o novo corpo dissente, que são os ingressos. Que corresponde a... Então, o novo corpo dissente corresponde aos novos alunos. Informação nova. Ao término do ano, os alunos que ocupam a sala de aula do nono ano são dispensados. E deixam de compor o corpo dissente. Ficou redundante, né? Porque compor é algo que faz parte do corpo, né? Mas tudo bem. O corpo dissente da escola. Então, aqui são dispensados. Então, aqui são os ingressos. Os ingressos. Um registrador de deslocamento de 9 bits comporta-se exatamente como a metáfora da escola. Cada ano na escola é representado por um período de relógio em um sistema digital. Seria o pulso de clock. Então, é a mesma coisa. Vamos dar aqui uma ampliada na tela. Para que a imagem fique em tamanho maior e fique mais fácil para o pessoal enxergar. Vamos dar uma ajeitada. E vamos lá. O registrador paralelo, como nós vimos no capítulo anterior, seria o buffer register. Ele é abreviado de BF ou BR. O registrador sério seria o shift register, que é abreviado por SR. No contexto dos microcontroladores, o nome buffer register é usado especificamente para, vamos colocar aqui, para um, aliás, como, deu uma travada aqui, vamos lá, como, um registrador paralelo, cuja função é a de armazenamento, é a de armazenar um dado para mantê-lo disponível enquanto um periférico exerce o processamento dessa informação. Então, é um periférico que vai fazer alguma análise, por exemplo, alguma conversão. Pode ser um conversor de digital para analógico, por exemplo. Ou então, um conversor paralelo de série. E tem que aguardar esse processamento. Então, ele deixa o dado temporário ali nesse registrador paralelo. Então, aí seria o buffer register. Então, aqui é um significado específico para um contexto particular. Mas nós não vamos aqui fazer esse tipo de abordagem aqui. Então, para nós aqui, todo o registrador paralelo seria o buffer register. Os bits mais importantes do shift register são o serial input, que é o MSB, ou most significant bit, e o serial output, que é o list significant bit. A atribuição da entrada e da saída seriais ao MSB e ao LSB, respectivamente, como está aqui, é arbitrária. Alguns engenheiros preferem fazer a atribuição contrária. Então, o serial input seria o bit menos significativo e o serial output seria o bit mais significativo. E esta escolha define... A escolha que você vai fazer aqui define o comportamento algébrico do deslocador. Afim de tornar o estudo mais fácil, este texto adota a primeira interpretação, que é esta daqui. Então, aqui, se o serial input vale zero... Agora, mas este bit aqui é o mais significativo, então, o shift register é um divisor por dois sem a parte fracionária. Isto aqui ajuda bastante a entender como ele funciona. Agora, se o serial input vale zero, mas ele é o bit menos significativo, então, você tem aqui um multiplicador por dois sem overflow. Vamos ver aqui. O registrador de deslocamento possui pouca importância ser observado isolatamente. Porém, ele é de fundamental importância para a construção de circuitos úteis e necessários para os sistemas digitais sequenciais. Um exemplo disso seria o próprio contador anel, que nós vimos anteriormente. Lá atrás, se a gente voltar aqui... Isto aqui está lento. Lento demais aqui. Então, o contador anel é um exemplo de uma aplicação do shift register. Em capítulo seguinte, a gente vai ver a construção do contador anel e nós observaremos que, para construir o contador anel, primeiramente, você precisa construir o registrador serial. Por isso que o registrador serial é tão importante para nós. Considerando que o bit menos significativo aqui, para nós, é o Q0, contém... Podemos até acrescentar aqui... Como acontece com qualquer máquina de estados e estados finitos, os bits do shift register recebem a letra Q. Então, o Q0 contém uma informação que é perdida no próximo pulso de relógio. Então, este bit não é empregado na função lógica de determinação dos bits Q para o próximo instante. Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... É, está bom sim. Em um registrador... Isso aqui a gente vai ver na tabelinha aqui... que aparece na próxima página. Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Então, vamos completar aqui... Este bit... não aparece nas expressões algébricas... que definem o comportamento do circuito. Em um registrador de deslocamento de N bits, o bit menos significativo tem ordem 0, ok? Porque ele aqui é o próprio Q0. E o bit mais significativo tem ordem N-1. É o QN-1. Porém, o bit 0 não é usado nas funções lógicas. São usados, então, em N-1 bits. São os bits de estado. Bits de estado. Nestas funções aqui. Podemos até completar aqui... Como acontece com qualquer máquina de estados finitos. Os bits do shift register compõem os bits de estado e recebem a letra Q. Começando por Q0. Ok. Então, vamos ver aqui... Então, aqui eu tenho aqui... 1 bit aqui... Então, são usados N-1 bits de estado nestas funções. Ok. A entrada serial é uma informação relevante. Então, a quantidade total de bits relevantes é N. Porque eu tenho N-1 mais 1, né? Que é essa entrada serial. Então, acaba sendo N bits mesmo. Por isso que a gente entende que é um deslocamento, né? Então, você tem N bits de estado. E o próximo estado são esses N bits faltando o bit zero e incluindo a entrada de dados. Isso é o deslocamento. Agora aqui, vamos ter que ajeitar aqui. Então, agora aqui... Será que dá para puxar aqui? Vamos ver. Pronto. Então, aqui nós temos um exemplo. Acho que aqui faltou... Aqui. O title. O title. Ctrl-C. E aqui, vamos lá. Pronto. De deslocamento de 2 bits. Vamos ver aqui. Aqui. Podemos até colocar aqui uma tabela que eu acho que vai ser pertinente. Vamos lá. Então, aqui eu tenho antes e depois. Q1, Q0. Ah, mas aqui vamos ter que acrescentar aqui também. Inserir coluna à esquerda. E aqui, inserir coluna à direita. Então, aqui são os 2 bits. Então, aqui é o Q1. E aqui é o Q0. Então, agora aqui... Acho que aqui vai ser só uma linha. Inserir... É excluir... Linhas. Então, aqui... Aqui eu tenho o Q1 e Q0 antes. Só que agora aqui vamos ter que... Isso. Vamos juntar aqui. E aqui também vamos juntar. Vamos copiar aqui. Vamos copiar aqui. E aqui. Então, aqui eu tenho o Q1 antes. Aqui é o Q0 antes. Não, peraí. É aqui. E o Q1 recebe aqui a entrada. Pronto. Então, isso daqui é a definição. Definição do registrador. Aqui, deslocamento de 2 bits. Ok. Agora, tabela 2. Então, aqui as opções. Então, aqui o input pode ser 0 e pode ser 1. E o Q1 que é 0 aqui, pode ser 0, 0, 1, 1, 0, 1. Inclusive, aqui vamos até dar uma clareada aqui para... Para que a gente possa entender melhor aqui. Aqui, aqui eu dei uma decimalizada aqui. Ok. Então, aqui foi feito o shift. Incluindo aqui o input. Então, pronto. Aqui está a tabela de definição também. Aliás, com todas as possibilidades. E agora, aqui a tabela 3. E agora, aqui a tabela 3. Então, eu tenho só, na verdade, duas variáveis de entrada, porque o Q0 não é usado. Dá para observar aqui. O Q0 não é usado. Então, eu posso simplificar aqui. Eu eliminei o Q0. Eu tenho só o input e o Q1. São apenas duas variáveis mesmo. Deu uma travada aqui. Está dando uma salvada aí, eu acho. Então, pronto. Então, é uma função de duas entradas. Eu tenho aqui... É essa saída aqui. 0, 1, 2, 3 aqui. Ok. Então, aqui está o diagrama de estados e estados finitos. Então, aqui dá para observar o que acontece aqui. Se é zero... Se é zero, ele faz isso daqui. Então, aqui. O zero. Se está em zero aqui. Ele vai para zero. Se está em um, também vai para zero. Agora, se está em dois, ele vai para um. E se está em três, também vai para um. Agora, se o input vale um... Então, aqui. Se estava em zero ou em um, ele vai para dois. Então, aqui. Está em zero. Aqui. Vamos corrigir aqui. Esse um aqui. Vamos colocar mais próximo aqui. Pronto. O um, ele vai para dois. Aliás, o zero vai para dois. E o um também vai para dois. Agora, se ele é dois e três, ele vai para três. Então, aqui. Então, aqui é o dois. o três, o três. O um, ele vai para dois. O outro. É um aqui. O outro. 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 a materialização destes circuitos, destes sistemas. Então, vamos ficando por aqui, pessoal, e até a próxima. Tchau.